Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Aproxima-se a Semana Santa Dentro de poucos dias estaremos dentro da celebração que é o coração da vida da igreja Porque nos conduz a Páscoa, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero buscar junto com você uma forma de nos prepararmos bem para a Semana Santa Eu fiz uma pergunta, como viver bem a Semana Santa? Ocorreram-me algumas respostas que quero partilhar com você Primeiro, completar a vivência da quaresma Verificar o jejum, a mortificação, a penitência Como primeira prática quaresmal Até que ponto nós, durante esta quaresma Procuramos equilibrar os nossos sentimentos Dominar os vícios Tomar conta dos nossos instintos A quaresma pediu oração A dedicação maior a oração Vale a pena perguntar Se nós efetivamente Estamos nos dedicando E caso a resposta seja ainda negativa Aproveitar esses últimos dias Para nos dedicarmos mais a oração A quaresma pede de todos nós A caridade, a esmola, a partilha A saída de nós mesmos Para fazer o bem aos outros Não deixemos nesses últimos dias da quaresma De fazer gestos que signifiquem Essa saída de nós mesmos Para amar e para servir Proposta para esses dias de quaresma Em preparação A semana santa O sacramento da penitência Em nossas paróquias Durante esses dias Acontecem esses grandes mutirões de confissão Os sacerdotes Das paróquias vizinhas Se reúnem Para atender Os fiéis que buscam O sacramento da penitência Não deixe de buscar a confissão E no sacramento da penitência Cuide de três coisas Sincero exame de consciência Segunda coisa A verdade A abertura total do coração Quando você estiver Diante do sacerdote Com quem vai se confessar Terceira proposta Importantíssima Confessar-se Com o propósito De uma vida nova É mais uma ideia Ou um caminho Para nós aproveitarmos Esses dias de quaresma Em preparação Para a Páscoa E a Semana Santa Que nós começaremos No próximo domingo Para viver bem a Semana Santa Participar das celebrações O melhor lugar Para você Participar da Semana Santa É a igreja paroquial É a sua paróquia É o lugar No qual você Experimenta Alimenta Efetivamente A vida da comunidade cristã E participa Da celebração Da Eucaristia E é claro Das outras celebrações Na participação Das celebrações Nós teremos Nós teremos Nós teremos nos próximos dias As procissões Os sermões Encenações Da paixão de Cristo Tudo feito Com um propósito De evangelização Muito forte Muito importante As celebrações Aqui uma proposta Que é para todos Sejam preparadas Em família Por exemplo Na vigília pascal A família prepare Aquela vela Que deve ser levada Por cada um dos fiéis Para fazer A renovação Das promessas Batismais Como viver bem A Semana Santa Faço de novo A pergunta Celebrar A Páscoa Cada ano Eu tenho insistido E o faço de novo A Páscoa Começa Na quinta-feira Santa Ao cair da tarde E vai até O domingo Páscoa da ceia A missa Que recorda A instituição Da Eucaristia Com lava-pés A pregação Sobre o mandamento Novo Tudo isso acontece Nesta chamada Páscoa da ceia Que é A quinta-feira Santa Na sexta-feira Santa Ocorre A Páscoa Da cruz Enxergar O mistério De Cristo A partir Do Senhor Pregado Na sua cruz Prova de amor Maior não há Do que dar a vida Pelo irmão Celebrar a Páscoa da cruz Depois A Páscoa da ressurreição Você vê que eu estou repetindo a expressão Páscoa da cruz Páscoa da morte Páscoa da ceia Páscoa da ressurreição A Páscoa da ressurreição se celebra Do sábado para o domingo A grande vigília A grande vigília pascal Penso que todos nós Deveríamos privilegiar A participação Na vigília pascal As nossas paróquias Fazem a vigília pascal A partir das 19 horas Algumas começam mais tarde Na nossa catedral Começa às 21 horas O ideal seria Fazê-la como vigília Mas nós temos Grandes dificuldades De insegurança As pessoas se movimentarem À noite Para irem à igreja Portanto Se celebra a vigília Da Páscoa Nesta vigília Nós temos o rito da luz A liturgia da luz Quando Nós proclamamos Cristo Como luz do mundo Depois a celebração Da palavra de Deus Quando fazemos memória Dos acontecimentos Da nossa fé Depois a celebração Do batismo A maior parte Das paróquias De nossa arquidiocese Terá Nesta vigília pascal A celebração Dos sacramentos Da iniciação cristã De jovens e adultos O que deveria acontecer Em toda a Páscoa Em cada paróquia Da nossa arquidiocese A maior parte Já aderiu A preparar Jovens e adultos Que recebam Os três sacramentos Da iniciação cristã Na noite de Páscoa E no domingo O dia de Páscoa O dia da ressurreição Do Senhor Celebrar a Páscoa Participar da Páscoa Quinta proposta A vigília pascal A acentuação Que eu faço De forma especial Além daquilo Que já foi dito Justamente Que cada um De nós Precisa Centralizar A sua vida Cristã Na grande Vigília Pascal Ali está O centro Da sua vivência Cristã Durante o ano Todo Ali está A maior Das grandes Celebrações O coração Da vida Litúrgica Da igreja Saia de sua casa Para participar Da vigília Pascal Com a disposição Para ouvir A palavra De Deus Leve Uma vela Para cada pessoa De sua família Vela que será Acesa na luz Do sírio Pascal Quando este For introduzido Na igreja E o sírio Pascal Tem a cruz Tem a primeira E a última Letra do alfabeto Jesus Cristo Princípio E fim Os números Do ano Em curso 2015 E assim Nós queremos Dizer Que também Para nós Cristãos Em 2015 Jesus Cristo É o Senhor De nossas vidas E aí A renovação Das promessas Do batismo Para chegar Ao ponto Mais importante Central Da celebração Da vigília Pascal Que é A liturgia Eucarística E é claro Acompanhada Da comunhão Pascal Para que você Chegue A celebrar Bem a Páscoa E fazer a sua Comunhão de Páscoa É necessário Voltar A um ponto Que eu apresentei Anteriormente A busca Do sacramento Da penitência Aqui Meu irmão Minha irmã Você pode perceber A delicadeza A pedagogia Da igreja Que nos forma Nós temos Quatro semanas Para nos prepararmos A Páscoa Depois teremos Cinco semanas Desculpe Sete semanas Para celebrar As alegrias Pascais Até chegar O dia de Pentecostes É a igreja É a igreja Que nos forma É a igreja Que intensifica A escuta Da palavra De Deus A oração A iniciação A sacramentos O fortalecimento Da nossa Vida cristã Dessa forma Penso Ter ajudado Ter deixado Em seu coração E peço Que você Diga isso Também A sua família Para que A semana Santa Seja Bem Preparada A partir Do domingo De Ramos E depois É claro Chegando Até a Páscoa Nós todos Queremos Viver bem E com muita Intensidade Esses dias Que nos foram Dados Pela providência De Deus E mais uma vez Celebraremos A Páscoa Com toda A alegria Do nosso coração Nos próximos dias Nós voltaremos Ainda Outras vezes A respeito Da vivência Da Semana Santa E da Páscoa Desejo Que nosso Senhor Nos conceda Exatamente Este Esta abertura Do coração Para nos prepararmos Bem Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nesta semana Vivemos Oportunidades De grande alegria Para a nossa Arquidiocese Ontem Recebemos De novo Dos órgãos Que foram Responsáveis Pela Restauração Da igreja Do Carmo Tivemos A alegria De ter de novo A igreja Plenamente Restaurada É um Verdadeiro brinco Um tesouro De arte Sacra Um tesouro Para a nossa Arquidiocese É um patrimônio Preciosíssimo Depois de dois anos De obras Com a participação Das obras sociais Da Arquidiocese Os padres Salesianos A Vale Que patrocinou Toda esta Restauração Através dos projetos Da lei Rouanet O IFAM E tudo feito Com o rigor Com os técnicos Com os especialistas Que trabalharam Para que tenhamos Esta igreja Agora Plenamente Restaurada E entregue Ao culto E amanhã Dia 25 de março Nós celebraremos A Santa Missa Às 19 horas Na igreja do Carmo E você é convidado A estar conosco Estará também O padre Francisco O superior Provincial Dos padres Salesianos Estarão outros Salesianos E tantos sacerdotes E nós Queremos agradecer A Deus Cada ano No dia 25 de março Junto com a minha Arquidiocese Junto com você Eu louvo a Deus Porque é o aniversário Da minha posse Como A se bispo Metropolitano De Belém Então meu convite É que você Esteja conosco Amanhã Nessa Santa Missa Que será Transmitida Pela nossa televisão Lá da igreja do Carmo É a entrega Da igreja Ao culto A oração A vida de igreja Para que Restaurada Agora Nós saibamos Que ela Evangelizará Só das pessoas Entrarem E verificarem A beleza Das obras De arte Que foram Restauradas A beleza Do templo Que é Enfeitado Que é Embelezado Justamente Para o louvor Da glória De Deus É mais um Templo Restaurado E vamos Caminhar Para outras Etapas Outros Tempos Agora o nosso sonho É restaurar a igreja Das mercês Já fizemos A restauração Da igreja De Santana Já fizemos A igreja De São Joãozinho Agora a igreja Do Carmo E se Deus quiser Teremos a possibilidade De restaurar também A igreja Das mercês Participe conosco Desta alegria Alimente em seu coração Esses nossos sonhos De que As nossas igrejas Que são Marcos históricos Da arte sacra Em nossa cidade Sejam bem Conservadas Sejam bem Cuidadas Portanto Eu quero Convidar você A estar conosco Nesta grande Celebração De amanhã E amanhã A paróquia De São Miguel Arcanjo Na cremação Padre Cosme Amanhã a igreja A paróquia Comemora 50 anos De sua criação Eu celebrei ontem A Santa Missa Lá na igreja De São Miguel Neste dia 25 Estarão Dom Irineu E Dom Teodoro Na celebração Da Santa Missa Parabéns A todos os paroquianos De São Miguel Arcanjo Aí na cremação Por essa celebração Dos 50 anos Desta Bonita paróquia E que Deus abençoe Os paroquianos As famílias E todos os trabalhos De evangelização De vida de oração Que se realizam Nesta paróquia De São Miguel Arcanjo Aí na cremação Deus abençoe A todos vocês E agora algumas perguntas Que nos foram enviadas Primeiro eu respondo Hoje as perguntas Que foram escritas E depois Havendo tempo Nós vamos As perguntas Que foram gravadas Primeira pergunta É de Maria Rita Da paróquia Cristo Rei Só pode participar Da Cáritas Quem é diácono E qual é o papel Da Cáritas Na igreja É claro que não A nossa equipe Da Cáritas Ela tem diáconos Na coordenação Mas tem leigos E leigas Pessoas que trabalham Justamente A palavra Cáritas Quer dizer Caridade É Aquela Aquele braço Da caridade Da nossa Arquidiocese de Belém Para servir Na caridade Para servir No amor ao próximo A atenção A atenção aos mais pobres Aos mais sofredores Esse é o papel Da Cáritas E se Maria Rita Você perceber Nas paróquias Que já tem O núcleo Da Cáritas Temos os diáconos Que animam Mas temos Leigos e leigas Tantas pessoas Que participam Desses núcleos Da Cáritas Um dos projetos Bonitos Assumidos Pela Cáritas É o projeto Belém Casa do Pão Que realizamos No final De cada ano Rodolfo Silva Da paróquia da Imaculada O que a igreja Está fazendo Contra tanta corrupção Em nosso país Obrigado Rodolfo Pela sua pergunta Você deve ter acompanhado Que eu transmiti Nesse nosso programa A preocupação Da Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Se você observar Vários artigos Destes que eu escrevo A cada semana Eu tenho tocado Com delicadeza E ao mesmo tempo Com firmeza Nessa necessidade De uma reforma Uma verdadeira revolução Moral Em nosso país Porque a crise É uma crise De valores Crise ética Crise moral Depois Nós temos Todos os apelos Feitos Pelo Papa Francisco E a necessidade De que na igreja Nós não tenhamos Esta Verdadeira Praga Que cheira mal Como o Papa Dizia No último sábado Em Nápoles A corrupção Ela fede Ela cheira mal Então nós precisamos Trabalhar Contra isso Onde existem Pessoas humanas Ao risco Do pecado Ao risco Da maldade E nesse risco Da maldade Pode acontecer Que um bispo Um sacerdote Uma religiosa Um religioso Um cristão católico Uma pessoa De uma pastoral Se comprometa Suja as suas mãos Na corrupção É o mistério Da iniquidade Que existe Na pessoa humana Não desejamos Que isso aconteça Queremos ser radicais Queremos ser sérios Para que Estes fenômenos Não ocorram Em nosso meio Queremos lutar Contra isso Com toda a intensidade Com toda a força De nossa alma É claro Sabemos que os riscos Existem Estamos fazendo A nossa parte Para melhorar A situação E queremos Contribuir Para que os nossos Cristãos Católicos Estejam presentes Nas várias estruturas Da sociedade De uma forma Diferente Sendo homens Novos Segundo a expressão Do apóstolo São Paulo Pessoas Renovadas No espírito De Cristo Para que assim Não se comprometam Não sujam Não surgem As suas mãos Com essa Verdadeira praga Que é a corrupção Que assola O mundo E o nosso país É o desejo Que nós temos E rezamos E rezamos Também por isso É claro A nossa oração Tem força Diante de Deus Rezar Para que O nosso mundo Começando de cada um De nós Se converta A verdade Do evangelho Rosana Costa Da Basílica Somos abençoados Por termos Um pastor Tão importante Para a nossa igreja Parabéns Meu bispo Muito obrigado Queria saber Qual a sua função No Vaticano Que o senhor Tente se ausentar Algumas vezes Muito obrigado Pela sua Pergunta Rosana Os bispos Em geral Têm as funções Nas suas dioceses Mas eles participam Unidos ao Papa Da solicitude Por todas As igrejas O que faz Com que Muitas vezes Nós tenhamos Tarefas Nacionais Ou internacionais Nosso Dom Irineu É o responsável No regional Norte 2 Pelo acompanhamento Da juventude Dom Theodoro Acompanha A parte Do Diálogo Ecumênico E diálogo Interreligioso E faz parte Também Da comissão Episcopal Para o ecumenismo E diálogo Interreligioso Da CNBB Na CNBB Eu faço parte Da comissão Episcopal Para os textos Litúrgicos Por isso que Quatro vezes por ano Eu tenho que participar Destes encontros Nos quais nós trabalhamos Nos quais nós trabalhamos Na tradução Dos textos litúrgicos Do latim Para o português Eu tenho Na Santa Sé A responsabilidade De ser membro Do Pontifício Conselho Para os leigos E por isso E por isso Periodicamente Pelo menos Uma vez por ano Tem que ir A essas reuniões Sou também Membro Conselheiro Do Pontifício Conselho Coruno Que é o que cuida Da caridade Na igreja E em nome do Pontifício Conselho Dos leigos Sou assistente Nacional Assistente Internacional Para as novas Comunidades E no Brasil Em nome da CNBB Eu sou assistente Da renovação Carismática Católica Portanto Essas tarefas Não nos desligam Do serviço Cotidiano Da vida Da nossa igreja Mas quando Eu participo De um encontro Em Roma Eu estou É claro Trazendo todos Os benefícios Todos os frutos Também para a nossa igreja Como levo A nossa experiência A esses encontros Que se realizam Nacionalmente Ou internacionalmente São essas as tarefas Que nós bispos Os bispos Aqui de Belém Temos Tanto na parte Nacional Como internacional Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que esses dias Sejam muito intensos Na nossa vida De oração Quem está fazendo Retiro popular Aproveita as indicações Que eu faço Durante esses dias E depois Estejamos todos Bem preparados Prontos para a celebração Da semana santa Que se aproxima Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Jovem Pan F attribute Onde o ombro E a Bãe Onde ombro E a Bãe E a Bãe Onde ombro E a Bãe A Bãe Legenda Adriana Zanotto